Que eu também sou contra a pensão de ex-governador, já disse isso dezenas de vezes. Governador não é carreira de Estado, amigo. Carreira de Estado é médico, é engenheiro, é advogado. Governador é função pública. Não justifica que se aposente com vinte e poucos mil reais. Sou contra. Ah, eu, Edvaldo, é do contra. Eu não sou do contra, camarada. Eu sou real. Sabe? Eu não posso concordar com um trabalhador que agora o salário mínimo está a 724 reais, que é uma grande porcaria. Ele vai se aposentar com 724 depois de 35 anos de trabalho. Por que que eu, Edvaldo Sousa, se fosse governador, eu acho que eu nunca serei, não sei. Tem que se aposentar com vinte e poucos mil por mês. Por que que eu não posso voltar à minha antiga função, à minha antiga profissão? Você está entendendo? É uma questão, amigo. De avaliação. De avaliação. Ah, porque a profissão, porque ser governador do Estado é um negócio perigoso. O que não é perigoso na vida? O fato de ser deputado é uma função extremamente perigosa. Jornalista, muito pior. Já pensou se jornalista se aposenta com 22 mil? Ah, vou pegar a advogada do Gazeta Alerta ali, que é um programa pesado e duro pra dedéu. Corre-se risco. Vamos aposentar 22 mil aqui? Ora, ora, ora. Essa matéria foi enterrada de vez ou é? Foi enterrada. De vez. Isso foi engavetado, isso agora é o seguinte. Só se um outro deputado apresentar um novo projeto, um novo projeto, pedindo o fim da pensão para o ex-governador. Muito bem. Você teria esse peito, Edivaldo, de fazer esse projeto? Teria, sem nenhum problema. Muito bem. Sou filho de seringueiro, meu amigo. Vendi muito picolé, costumo dizer isso. Muito bem. Eu vim lá da classe, lá de baixo. Eu sei como a roda gira. Edivaldo, e o marketing multinível? Telex Free, Bebon e as outras empresas, você, como é que você acompanhou isso tudo? O que você pensa disso tudo? O que eu penso é que até agora, na minha modesta avaliação, não tem nada devidamente comprovado, provas robustas, concretas, de que isso é uma pirâmide. Isso é o que eu penso. Eu penso também que a retenção do dinheiro, via medida judicial, prejudicou milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Eu acho que a nossa justiça deve buscar um caminho alternativo, uma saída, para que essas pessoas, que têm seu dinheirinho aplicado nessa questão do multinível, tenham o dinheiro de volta. Tenham o dinheiro de volta. Sabe? Eu acho que tem tantas coisas para se debater, para se avaliar, e acho que o dinheiro deve ser devolvido pela empresa quando a justiça liberar. Alguns deputados tiveram acesso à juíza, a doutora Thais, foram ao Ministério Público conversar também com a doutora Alessandra, e disseram, olha, o processo está tramitando, já se tentou termos de ajuste de conduta, a própria Telex Free apresentou uma posição em que ela devolveria o dinheiro dos investidores. Você já se inteirou? O porquê dessa demora, Edivaldo? É o trâmite judicial mesmo ou tem mais outra coisa travando isso? Boa pergunta. Não sei lhe responder. Que trâmite judicial longo é esse? Será que nesse período que esse dinheiro está retido, essas pessoas estão sendo prejudicadas, já não houve o tempo necessário para análise processual correta, para se emitir um juízo de valor? A justiça no Brasil é lenta, onerosa e é uma justiça que, infelizmente, não julga com celeridade. Eu entrevistei diversos ministros, Gilmar Mendes, Gilmar Galvão, o próprio Nelson Jobim, e todos eles disseram, o grande problema da justiça no Brasil é sua morosidade. As pessoas, às vezes, morrem porque o sistema judiciário, não estou falando só do judiciário, não, é o sistema inteiro, é muito lento, burocrático. Brasileiro, 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 é lento e burocrático. Edivaldo, o que esperar de 2014? 2014? Você que me acompanha em casa pode esperar uma atuação mais pujante, mais dura na cobrança daquilo que é de interesse da comunidade, maior fiscalização nas obras no gasto com dinheiro público, que eu já vinha fazendo isso anteriormente, e, principalmente, voltar ao meu mandato para andar nos bairros e dizer, ah, cuida da questão municipal, tá bom, eu sou um deputado municipalista, então. Eu sou um deputado municipalista. Sabe por quê? Porque eu cuido da periferia. Eu vou na periferia, ver como é que está o pessoal do Caladinho, Jorla Vocal, o pessoal do 15. Sei até que o nosso programa agora chega lá em Mancio Lima, Rodrigues Alves. Por que eu não posso ir lá? Por que eu não posso ir lá conversar com esse povo? Não é? Agora você, eu fico feliz em saber que por meio de uma ideia sua, isso é bom que se diga aqui, que ninguém nunca... Jornalista, é difícil elogiar jornalista. Parece uma coisa. Foi por meio de uma ideia do Alain, que é a deputada Perpétua MEDA, ela destinou emendas para os centros de recuperação. Olha, eu fico... Não é verdade, Alain? Verdade. Foi uma ideia sua, você fez um projeto. Eu fico felicíssimo com isso. Isso é uma indicação, né? Faz um projeto, uma indicação, uma indicaçãozinha. Uma coisa, fazem duas páginas, três páginas, e centenas de pessoas de drogados. E como nós temos drogados nesse estado, não é? É uma coisa que financia a violência e a droga. A droga. Tem gente que não gosta de igreja, de evangélico. Eu queria que tivesse milhares de igrejas evangélicas, ao invés de centenas de bocas de fumo. Sabe? As pessoas têm que pensar desta forma. Pensando desta forma, Alain Rick, nós teremos uma sociedade mais justa, mais humana, mais politizada, mais politizada, sabe? E com as famílias mais unidas. Tem horas que eu penso e digo, pô, parece que a sociedade virou de cabeça para baixo. Não é? A inversão de valores que a gente vive. É verdade. Onde você chega tem em tem. Bem, deixa para lá. Vamos lá. Gente... Já terminou? Pena que o nosso tempo é curto, né? Tu sabe que a Leija, quando ela encasqueta de encerrar o programa... Essas entrevistas são curtas quando são feitas comigo, não é? Vou dar um... Não faça isso. Um chamegão em você amanhã no Gazeta Alerta. Não faça isso, Edvaldo. Dizer que o seu topete hoje não ficou bem feito, não. O topete está bom, Edvaldo. Cosmético? O meu está branquinho. Está bonito. Acontece o seguinte, que o pessoal que me vê na televisão diz, não, senhor Edvaldo, fica assim com o cabelo pretinho mesmo. Por isso que eu estou com ele, mas ele está bem grisalhozinho. Edvaldo, obrigado. Um abraço. Que Deus te abençoe. Sucesso para você, amigo. Eu gosto muito de você. Você é uma pessoa boa. Você é do bem. É verdadeiro. Você é um cara verdadeiro e merece toda a sorte do mundo nessa nova caminhada que você pretende tomar. Tomara que as pessoas desse estado... Ivão, tem um juízo, não é? Nós temos eleições esse ano. Enfim, é a hora do eleitor ir à urna e dizer, eu vou votar em fulano, em silcranos. Eu não estou pedindo voto para ninguém, não. Quem é melhor, que pode fazer transformação, que pode fazer a diferença no legislativo. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Sabe? Botar só mais um não vai adiantar nada. Sucesso para ti. Que Deus te abençoe e abençoe tua família também. Um abraço aos meus amigos e amigas que me acompanharam nessa entrevista maravilhosa em todo o estado. Boa noite. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho